Depois de nove meses, o Estado voltou a ultrapassar o índice de 100 homicídios num mês. 103 pessoas morreram assassinadas em janeiro. O aumento do consumo de drogas nesse mês de férias é uma das causas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O subsecretário de gestão da Secretaria de Segurança lembrou que, apesar de alto, o número de homicídios de janeiro desse ano é ainda menor que o registrado em janeiro do ano passado.